Oi gente, tudo bem? Eu sou Jane, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um passo a passo lindo, maravilhoso. Olha só que lindeza, gente! É esse nosso tapete. Além de muito fácil, esse bico dele aqui deu um toque especial na peça. Então, iremos confeccionar essa belezura. Na verdade, é um jogo de banheiro com três peças e eu vim aqui compartilhar com vocês, tá bom? Eu estou usando aqui, gente, o amarelo minho dos barbantes FFA, ó. Fio 8, tá? Pra confeccionar esse meu joguinho. Também estou usando aqui o barbante cru dos barbantes FFA também, fio 8. Separem já seu material aí, gente. Com fio 6 também fica ótimo, porque o tamanho dele é excelente. Esse tapete, ele tá medindo 80 centímetros de diâmetro por 54 de largura. Então, tá um tamanho assim perfeito, gente, aí pras suas peças, tá? Você que gosta aí dele um pouquinho menor, né? Eu vou dar todas as dicas pra você fazer um pouquinho menor. E também, se você quiser fazer desse tamanho aqui, também agora no passo a passo. Eu vou iniciar o passo a passo com vocês com uma outra cor, que eu também vou estar utilizando pra fazer mais um jogo desse. Então, eu já vou estar utilizando aqui no começo com vocês, porque a minha base amarela, ela já tá pronta. Mas eu vou iniciar com uma cor café com leite, tá? É a cor que eu vou fazer o outro jogo. Eu quero fazer café com leite com vermelho. Então, eu vou iniciar com vocês com café com leite. Mas depois, a partir dessa carreira aqui, a gente vai dar sequência aí com amarelo, tá bom, gente? Amarelo mínimo, maravilhoso. Vou deixar o contato da fábrica aqui na descrição desse vídeo. E todas as informações também na descrição. Faça e venda bastante. Esse é o meu desejo aí pra você, tá bom? Seja muito bem-vinda aqui no canal. Se inscreva, deixa o seu like, compartilhe aí o vídeo com seus amigos. Me ajude compartilhando e comentando também, tá bom, gente? Tem foto lá no Instagram, me acompanhe lá também. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu Instagram, do meu grupo no WhatsApp, tá? Tem grupo no Facebook, eu convido todos vocês a estar participando aí comigo, tá bom? Eu vou usar aqui a agulha 3,5mm pra estar confeccionando a minha peça, tá? E uma tesoura para os arremates. Então, bora lá! É pra fazer essa peça rapidinha. Vocês vão amar. Isso aqui é um modelo bem clássico, mas esse detalhe aqui ficou uma coisa muito linda. Esse jogo de banheiro, ele vai se chamar jogo de banheiro mel, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. Gente, estou aqui com meu fio na cor café com leite. Vou dar uma laçada, tá? Eu vou fazer esse joguinho aqui, café com leite, com vermelho. Vai ficar lindo, maravilhoso. Eu vou precisar de 43 correntinhas. Se você acha que esse tamanho, 80cm de comprimento por 54 de largura, tá muito grande, faça com 37, tá bom? Mas é um tamanho excelente aí pra quem vai trabalhar com fio 6. Não precisa mudar nada aí na peça, tá bom, gente? Vai ficar um tamanho bacana aí o trabalho de vocês. Então, eu vou fazer aqui as minhas 43 correntinhas. E já volto com vocês. Feito aqui, gente, as minhas 43 correntinhas. Vou fazer, segurar aqui na minha última. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o fio e venho aqui onde eu estou segurando. Faço um ponto alto. Na correntinha seguinte, um ponto alto. E na correntinha seguinte, mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com três pontos altos. Não tô contando com a minha alcinha de quatro correntinhas, tá bom? Essa base é bem facinha. Vou fazer uma correntinha de separação. Pulo uma correntinha da minha base. E vou fazer mais bloquinhos aqui de três pontos altos. Então, você vai precisar fazer bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha. Até o final do cordão de correntinhas, tá? Vou adiantar as minhas e já volto com vocês. Gente, cheguei aqui no final, tá? Fiquei aqui com um total de onze bloquinhos. De três pontos altos, separado por uma correntinha. Aqui no final, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui no pezinho desse meu primeiro ponto. Faço um ponto baixíssimo. Ó, vou segurar aqui esse fiozinho, né? Pra mim já ir arrematando. Vou fazer ponto baixíssimo, ó. Nesses três pontos aqui da minha frente, ficando assim. Agora, venho aqui nessa correntinha aqui do meio. Também um ponto baixíssimo. Só agora, eu vou fazer aqui duas correntinhas e no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Pronto, já fiquei com o meu bloquinho. Fiz uma correntinha de separação, tá? E já vou trabalhar aqui bloquinho. Novamente, até o final da minha carreira aqui, tá? Aonde tiver uma correntinha, eu vou colocar três pontos altos. E em seguida, faço uma correntinha que é a correntinha que fica de separação, tá bom? Ó, vai ficando assim, tá? Aqui é a nossa alça. Vou fazer até aqui e volto com vocês, tá bom? Voltei, gente, olha, fiz toda a minha carreira. Cheguei aqui, fiz uma correntinha de separação, laço o meu fio, vou pra dentro da alcinha aqui, ó. Vou trabalhar aqui doze pontos altos, tá bom? Doze pontos altos dentro da minha alcinha. Vou fazer os meus e volto com vocês aí com os meus doze pontos altos concluídos aqui dentro. Gente, voltei, estou aqui com doze pontos altos, tá? Agora, depois dos doze pontos altos, eu faço uma correntinha de separação e volto repetindo, gente, os meus bloquinhos aqui de três pontos altos. Chegando lá na minha alcinha, eu vou fazer também aqui dentro doze pontos altos. E uma correntinha de separação pra fechar aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Vou fazer aqui as minhas e já volto. Olha, gente, estou assim, ó. Fiz aqui os meus doze pontos altos, uma correntinha de separação, venho aqui, ó, no pezinho dessa correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou andar aqui sobre esses pontos com ponto baixíssimo. Vou vir aqui pra correntinha do meio e só aqui eu vou novamente fazer duas correntinhas e vou fazer aqui os meus bloquinhos, tá? Ó, primeiro já tá aqui, três pontos altos, uma correntinha de separação. Gente, é muito facinho esse tapete, né? Acho que todo mundo sabe fazer. O diferencial dele aqui é o bico, tá, gente? É a parte do bico, então por isso que eu vim trazer pra vocês. É um tapete que eu já vendi bastante e agora eu dei essa modificada aí pra dar uma inovada na peça, tá bom? Então, bora lá. Eu vou fazer aqui os meus até chegar lá nos meus doze pontos altos da minha curva e já volto com vocês. Voltei, estou assim, ó, tá? Cheguei aqui, fiz aqui três pontos altos, né? O meu bloquinho, fiz uma correntinha de separação. Lacei o fio, pulo um ponto aqui da minha curva, né? Faço aqui um ponto alto. E no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. E no mesmo espaço, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto. Vou fazer um ponto alto e no mesmo espaço, um ponto alto. Gente, eu vou ficar aqui com seis bloquinhos de dois pontos altos. Separado por uma correntinha. Vou fazer até aqui e já volto com você. Vim mostrar pra vocês como tá ficando. Então, aqui a gente não conta. Isso aqui é um bloquinho. A gente vai contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Se você tá começando agora, você pode até marcar, gente. Pegar um pedacinho de uma linha de outra cor e colocar aqui, ó. Que vai ser a sua divisão, tá? Marca aí a sua carreirinha. Eu acho que não dá pra você se atrapalhar, porque você começa a contar. Então, comecem a contar, porque dá tudo certo. Fiz aqui o meu último bloquinho. Faço uma correntinha. E aqui na minha frente, ó. Eu faço aqui, novamente, três pontos altos. Fica bem juntinho um do outro, ó. Fica assim, tá? Porque ele vai dar aquele efeito de tombadinho. Então, tem que ficar aqui mesmo. Uma correntinha de separação e eu vou voltar repetindo os meus bloquinhos. E lá na minha alça, eu irei fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, tá? Da mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. E aí, eu volto com vocês. Pra gente dar sequência aí na nossa peça. Olha, gente. Voltei aqui, ó. A minha curva, né? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Fiz uma correntinha de separação. E eu vou vir aqui, ó. Fazer o ponto baixíssimo. Vou andar, novamente, com ponto baixíssimo. Sobre cada ponto da minha base aqui. Até o meu espacinho aqui de uma correntinha. Com ponto baixíssimo. Pra quê? Pra que não fique muito feio aqui na hora da... Essas partes aqui de emendar uma carreira na outra, tá? Faço duas correntinhas. E vou repetir os meus bloquinhos. Gente, voltei pra aqui. Pra mostrar aqui, ó. A gente já está, né? Essa carreira, a gente tem dois pontos que fizemos juntinho. Agora, eu faço uma correntinha. Vai ser sempre assim agora, gente. Você vai pular o primeiro da frente. E vai trabalhar no segundo. Ai, misericórdia. Não lacei o fio. Você vai trabalhar no segundo ponto. Com ponto alto. E dentro desse espacinho aqui de uma correntinha. Você vai fazer dois pontos altos, tá? Ó. Fica assim. Por que você não vai se perder? Porque sempre que você se basear aqui, onde você pulou o primeiro e veio pra cá. Você vai sempre ver que é aqui que começam os seus bloquinhos. Uma correntinha, venho aqui, ó. Pulo o primeiro ponto. Vou aqui no segundo. E faço novamente aqui o meu bloquinho. Ficando assim. Uma correntinha. Pulo o primeiro. Venho aqui no segundo. E faço o meu bloquinho. Então, eu vou fazer isso aqui até finalizar aqui os meus bloquinhos, tá, gente? De dois pontos altos. Ó. Estou assim, tá? Sempre pulando o primeiro e trabalhando o segundo. E no espacinho, dois juntos. Uma correntinha de separação. Pulo o primeiro, trabalho o segundo. No espacinho, dois juntos. Vou fazer até aqui e já mostro. Agora, vamos recapitular aqui a nossa carreira. Não vamos contar esse aqui. Vamos contar um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Aqui. Agora, gente, eu vou fazer uma correntinha de separação, né? Eu fiz. E eu venho aqui pro próximo espaço. E vou trabalhar meus três pontos altos. E vou dar sequência aqui na minha carreira, tá bom? Até lá na curva. Aonde iremos repetir o que a gente fez desse lado. Como é... Né? A mesma coisa. Então, tudo que você fez aqui, você vai fazer aqui, tá? E eu já volto com vocês. Gente, eu finalizei aqui a minha carreira. Já iniciei aqui os bloquinhos. Vou trabalhar mais uma carreirinha com vocês aqui na curva, tá? Pra mim, falar pra vocês quantas carreiras aí a gente vai precisar fazendo aqui esse aumento de dois pontos altos aqui, tá? Então, eu vou fazer mais essa aqui e aí na curvinha eu volto com vocês. Gente, voltei. Olha, trabalhei aqui, ó. Até aqui, né? Sempre que você tiver esse aqui, esses três pontos altos, você olha sempre aqui se eles estão juntinho. Aqui, a próxima espacinha, você vai trabalhar também. Aí, você vai fazer uma correntinha, laça o seu fio. Aí, você vai ver que aqui já é os aumentos. Você pula o primeiro e no segundo você faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E dentro do espacinho de uma correntinha, você faz dois pontos altos. Faz uma correntinha de separação. E pula o primeiro. E vem aqui, faz um segundo. E no espacinho, você faz dois pontos altos juntos. Sempre com uma correntinha de separação pra começar o próximo. Aqui, ó, vocês podem observar que temos quatro, né? Quatro pontos. A próxima, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Eu fiz esse aqui com doze carreiras. Se você quiser fazer com menos, gente, não tem problema, tá? Você pode parar aí na quantidade que você deseja aí do seu tapete. Eu fiz até o número doze. Contei, né? Aí, eu fiquei, quando eu tava com doze, aí eu comecei. Aí, eu parei e já dei início à próxima carreira. Então, pra esse tapete aqui, essa base aqui, eu fiz com doze, tá? É o que você vai precisar pra fazer essa aqui, tá bom? Seguindo sempre esse exemplo aqui nas pontas. E aqui, não muda nada, gente. Eu estou com a minha base amarela aqui, que eu falei pra vocês que eu tinha começado, né? Na cor amarela, ó. Vou até contar aqui pra vocês verem, tá? Quantos pontos aqui da minha carreira, ó. Três, seis, nove, doze, tá? Depois disso, o que que você vai fazer? Uma carreira de ponto alto sem aumentos na sua peça inteira, tá? Ó, uma carreirinha de pontos altos. Eu vou completar a minha aqui. Ainda não fiz. Vou completar. E aí, eu volto com vocês pra gente começar a fazer o ponto puff, tá bom? Mas eu preciso fazer aqui, ó, uma carreira de ponto alto. Depois que eu completei as minhas doze, doze carreiras ali, aí eu parei, né? E venho aqui fazer uma carreira de ponto alto. Observe que aqui, ó, ainda era pra ter um bloquinho. Eu não faço aumento aqui nos meus motivos, tá? Eu venho trabalhando normalmente a carreira inteira sem aumento. Se o seu ponto exigir aí aumento, você faça. Mas eu acredito que não vai exigir, não, tá? Aí, ó, vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou finalizar aqui os meus, tá? Já fiz aqui uma boa parte. Vou finalizar e já volto com vocês. Gente, fiz toda a minha volta, não fiz aumento, ó. Não fiz aumento, não trabalhei aumento nessa carreira. Aqui, o meu último ponto, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo, tá? Eu vou vir aqui pro próximo ponto também, com ponto baixíssimo. Eu vou cortar esse fio. Eu vou utilizar agora a minha cor cru, tá bom? Pra tá trabalhando a próxima carreira. Então, ó, eu tô aqui com a minha base pronta, tá? Agora, vamos lá começar o bico, gente. Você pode começar em qualquer lugar. Eu vou começar aqui, ó. Vou pegar aqui duas alcinhas do meu ponto. E vou prender o meu ponto, o meu fio cru, tá? Ó, eu faço isso, gente. Dou uma alongada, porque sempre o meu primeiro ponto, ele é bem mais difícil. Então, eu faço assim, ó. Duas correntinhas, duas alcinhas, né? Três. E quatro. Eu faço com quatro, tá? Ficou quatro aqui. Laço o meu fio, pulo um ponto da minha base, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. E passo todos de uma vez. Então, aqui eu já fiquei com o meu primeiro ponto puff, tá bom? Faço aqui duas correntinhas. Laço o fio e vou trabalhar aqui dentro, ó. Uma. Duas. Três. E quatro. Eu acho que eu peguei alguma coisa aqui. Ah, foi o fio, gente. Três. E quatro. Laço o fio na minha agulha, pulo um ponto. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Passo todos de uma vez. Eu vou ficando assim. Faço aqui uma correntinha. Duas. Deixa eu dobrar assim pra ficar mais fácil pra vocês verem. Laço o fio, venho aqui e faço um. Passo dois. Passo três. Passo três. E passo quatro. Laço o fio na agulha, pulo um ponto da base, venho aqui, passo todos os fios, todas as alcinhas de uma vez, tá? Fiquei assim já. Novamente. Uma correntinha, duas correntinhas. Laço o fio. Venho aqui e faço um. Um. Dois. Três. E quatro. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho aqui e passo todos de uma vez, tá? Vou fazer assim a minha carreira inteira com os meus pontos puffs e volto aqui com vocês, tá bom? Gente, voltei, olha, tá todo feitinho aqui as bordas, tá? E vamos fazer aqui o último pontinho pra finalizar, tá bom? Ó, com a cor cru. Tenho aqui só um ponto, tá bom? Ó, ficou um pontinho. Eu vou laçar o fio aqui, ó. Uma. Duas. Três. E quatro. Lacei o fio. Venho aqui no pezinho do ponto, ó. Ó. Aqui no pezinho, eu vou fazer, eu vou puxar todos de uma vez, tá? É bem difícil aqui o último, porque eu quero fazer ele um pouquinho apertadinho pra não dar diferença. Então, vamos lá. Vamos ver se vai ficar legal. Ó, uma, duas correntinhas e eu vou prender aqui, ó. Na minha correntinha com um ponto. Na verdade, gente, é melhor você fazer uma correntinha, tá? Ó, uma correntinha. Ó, uma correntinha. Eu venho aqui na correntinha seguinte e faço um ponto baixíssimo. Vou andar aqui com um ponto baixíssimo e vou cortar o fio, tá? Ó, ficou assim aqui o nosso último ponto. Olha, gente, se arrumar não dá nem pra perceber que finalizamos aqui, né? Eu vou cortar e vou voltar com a cor amarela, tá bom? Gente, olha, eu vou começar aqui do meu último motivo, né? Fazendo aqui a lateral do meu penúltimo, né? Porque aqui, ó, eu ainda vou fazer só dois pontos altos, tá? Pra cada espacinho desse, ó, dois pontos altos. Só lá na curva que eu vou colocar três pontos altos, tá bom? Mas aqui, ó, na minha... Começando a minha lateral, aqui começando aqui o meu penúltimo motivo, eu tô fazendo dois pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês aonde a gente vai começar a fazer três pontos altos, tá? Mas é isso, ó, dois pontos altos para cada espacinho aqui, ó, de duas correntinhas, tá bom? Ó, vamos fazendo aqui, ó. Tá ficando assim, tá, gente? Ó, então eu vou fazer aqui... Quando chegar ali na ponta, na frente, eu mostro. Gente, eu voltei aqui pra mostrar, ó, esse aqui é a nossa lateral, tá? Tá ficando assim, ó. Não tá embabadando nem nada. Aí, cheguei aqui, ó. Até aqui, até o primeiro motivo aqui, desse lado, eu tô fazendo dois. Aqui, eu já vou fazer três, tá? Aqui, começando esse motivo, primeiro motivo desse lado de cá, eu já vou fazer três pontos altos junto, tá? Pra cada espacinho desse, ó. Tá bom? Eu vou trabalhar aqui e mostro pra vocês aonde a gente vai começar a diminuir e ficar fazendo só dois. Mas eu vou dar uma adiantada aqui na minha peça, tá? Ó, comecei aqui. Então, aqui eu tô fazendo três, tá? Então, mais ou menos aí até... Ó, tem seis motivos. Uma, duas, três. Até o quarto motivo, você vai fazer três pontos, tá? Um, dois, três, quatro. Esses dois aqui já vai fazer parte dessa lateral, então, não precisa, tá? Esses dois aqui, não precisa fazer aumento. Então, aumento é só nos quatro primeiros aqui do nosso... Os nossos motivos. Eu vou fazer aqui os meus e já volto. Gente, voltei aqui pra mostrar. Então, começamos a fazer o aumento com três pontos altos no primeiro, segundo, terceiro e quarto motivo, tá? Aqui, ó, foi o meu último aumento. Comecei aqui o quinto motivo já fazendo dois pontos altos. E agora eu vou fazer dois pontos altos, tá? Até aqui o outro lado do tapete. E aí, eu vou mostrar pra vocês aonde a gente começa a aumentar novamente aqui, tá? Eu vou adiantar aqui os meus e já volto. Gente, voltei. Fiz toda a minha lateral, da maneira que eu falei pra vocês, com um, com dois pontos, ó. Como vocês estão vendo. Agora, eu vou começar aqui o meu motivo, desse lado. Agora, eu vou fazer três pontos, tá? Vou fazer agora três pontinhos, ó. Como vocês estão vendo aqui. Deixa eu mostrar agora pra vocês. Ó, eu parti aqui o meu primeiro motivo, aqui eu ainda fiz dois. Comecei agora a fazer três, tá? Vou fazer três por quatro motivos. E aí, a gente já finaliza a nossa peça, tá? Então, é bem rapidinho, gente. Então, é só quatro motivos que a gente faz aumento, tá? E o restante, não. Porque senão, vai ficar embabadando aí a sua peça. Como não tem segredo, tô fazendo um pouquinho mais rápido. Não tem segredo, não tem correntinha. Então, é cada espacinho desse, você faz três pontos altos, tá bom? Por quatro motivos. Vou fazer os meus e já volto. Gente, voltei, ó. Fiz aqui por quatro motivos, tá? É o meu aumento. Agora, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo nesse ponto. Ando com ele sobre o próximo. E eu vou cortar esse fio. Vou trabalhar agora com o fio na cor cru, tá? Gente, eu vou dar uma levantada aqui na minha câmera pra vocês verem como que ficou a base. Olha, que linda que ficou. Tá vendo? A base, então, ficou assim. Agora, vamos para o biquinho de acabamento. Prendi aqui, gente, o meu fio na cor cru, tá? Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço o fio no mesmo espaço. Eu faço um ponto alto. Fiquei assim. Pulo um, dois, aqui no terceiro ponto. Eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo três pontos. E no quarto, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos. E no terceiro, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois pontos. E no terceiro, eu faço um ponto baixo. Fiquei assim, tá? Vou laçar o meu fio. Pular um ponto. Eu vou fazer um ponto alto. Novamente, eu vou fazer quatro correntinhas. Laço o fio. E no mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Pulo um ponto. Vem aqui no próximo. E fecho com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois. E aqui no terceiro, eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, três. E no quarto, eu prendo com um ponto baixo. Então, pra ficar bem legal aqui, o que eu vou fazer nas minhas laterais? Na minha lateral, eu vou pular uma vez só, né? Três pontos. E os outros dois, eu pulo um, dois e fecho no terceiro. Pra ficar bem firme no chão e não embabadar. Na curva do nosso trabalho, teremos que pular somente um, dois pontos. E prender no terceiro, tá? Então, ficamos assim. Laço o fio, pulo um ponto. Faço um ponto alto, quatro correntinhas. E no mesmo espaço, um ponto alto. Eu vou fazer toda a minha volta, ó. Pulei um ponto, vou fechar com um ponto baixo. Vou fazer toda a minha volta, tá? E já volto com vocês. Gente, eu voltei aqui pra recapitular com vocês. Eu, tem aqui na parte aqui, que é a parte dos motivos. O que que eu fiz? Eu pulei um, dois, três. Três pontos, eu tava pulando, ó. Um, dois, três. Por quê? Porque aqui é a parte que tem os pontos juntinhos. Três pontos altos juntos. Então, eu tive que pular três pontos, ó. Como vocês estão vendo. Um, dois, três. Porque juntinho, não tem problema de você pular três pontos aqui na parte dos motivos, tá bom? Então, pule aí três pontos. Ó. Até aqui, quando você for fechar, você pode pular, né? Um, dois e prender no terceiro. Não tem problema. O importante é bater direitinho, gente. E não fazer muito junto, porque senão eles vão embabadar e o seu bico vai ficar feio. Então, ó. Aqui, ó. O que eu falei pra vocês do aprender o Vzinho, ó. Aqui eu fiz o meu Vzinho, né? Ó. Aqui, ó. Eu vou fazer. Pular um, dois e vou prender aqui no terceiro, ó. Porque senão vai ficar muito junto, vai ficar ruim. Aí, me sobrou isso aqui só. E eu vou ter que dividir em três partes. Ó, três pontos altos, ou três correntinhas. Um, dois. Eu venho aqui, ó. No meu quarto ponto. E vou prender. Pulei três. Faço novamente uma, duas, três correntinhas. Conto um, dois, três. Venho aqui, ó. No meu terceiro. E prendo aqui com um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. E venho aqui no pé, ó. Pulei três novamente. Venho aqui nesse pezinho. E faço um ponto baixo. Baixíssimo, na verdade. Entro pra dentro do meu Vzinho, ó. Assim. Faço duas correntinhas. E vou trabalhar aqui dentro oito pontos altos. Quem me acompanha no meu trabalho, vê que a maioria dos bicos dos meus trabalhos... É assim. Tem bastante videoaula aqui com esse bico. Então, aqui dentro do Vzinho, oito pontos altos. Contando com as duas correntinhas, fico no total de nove. Fiz os nove. Prendi aqui, ó. No próximo... Nas próximas correntinhas. Com ponto baixo. E faço novamente três correntinhas. Aqui tem um fio, ó. Que eu tava vindo arrematando, gente. Ó. Com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho na minha próxima alcinha e prendo com ponto baixo. E dentro do Vzinho, eu vou repetir aqui nove pontos altos, tá? Vou dar a volta dessa maneira e já volto com vocês. Gente, voltei aqui com a minha peça. Agora, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui, gente. Com ponto baixíssimo. Vou tentar adiantar aqui pra vocês verem como que a gente vai fazer, tá? Ó. Depois que eu fechei com ponto baixíssimo. Fiquei assim. Eu vou contar. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o meu fio. Venho no meu próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha. No meu próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. No meu próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar agora, dessa forma aqui, os nove pontos altos, tá? Então, gente, essa carreira é assim, ó. Tá vendo? Você vai fazendo os nove pontos altos. Você chega aqui na alcinha, você prende com um ponto baixo. E faz três correntinhas. Prende aqui com um ponto baixo na próxima alcinha. Laço o fio e volta a repetir nove pontos altos separados por uma correntinha. Cada um deles, tá? Eu já vou adiantar pra vocês aqui como que a gente faz com a cor amarela. Pra não ficar uma coisa repetitiva. O que que eu fiz? Prendi aqui, ó, o meu fio amarelo, tá? Aqui nesse primeiro espacinho. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui embaixo, faço um ponto baixo no pezinho, né? Venho pro próximo espaço, faço três correntinhas. E no pezinho, faço um ponto baixo. Então, vou fazer aqui quatro picôs com três correntinhas, cada um deles. O quinto picô, que aqui vai ficar, a gente tem nove pontos. Então, vai ser nove picôs, né, gente? Então, ó, quatro. Quatro picôzinhos. O nono, o quinto, ó, tem quatro. O quinto, a gente vai fazer com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. E no pezinho, eu fechei com um ponto baixo. Volto a repetir aqui, fazendo quatro picôzinhos, né, aqui desse outro lado. Cada um deles com três correntinhas, cada, tá? Ó. Ó, gente. É bem facinha essa carreira, por isso que eu tô adiantando aqui pra vocês. Pra que não fique enrolando muito na peça, né? Pro vídeo não ficar muito longo. Ó. Tá vendo? Ó. Então, eu fico assim. Cheguei aqui, eu já venho pro próximo espaço, ó. Faço um ponto baixo. E aqui, eu já subo aqui três correntinhas e já fecho no pezinho. E já faço aqui o meu picôzinho desse outro lado. Vou fazer quatro picôs aqui desse lado. Que é três correntinhas e fecho embaixo com um ponto baixo. E o de número cinco com cinco correntinhas. A gente vai ficando assim, tá? Deixa eu mostrar o feito aqui pra vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixem aí nos comentários. E vamos... Amanhã eu solto aí a tampa do vaso pra vocês, tá bom? Beijinhos e fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.